Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, como vocês viram aí no título, hoje o vídeo é de faxina, mas é diferente gente, eu vou estar fazendo a faxina aqui na casa dos meus sogros e eu espero muito que vocês gostem do vídeo, desde já quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí bastante like para me ajudar na divulgação do vídeo compartilha a gente com amigos, famílias, vizinhos, e é isso meus amores, eu vou estar virando a câmera para mostrar a vocês aqui como é que a casa está, então meus amores, ela está seis meses sem fazer aquela faxina pesada na casa, que vocês sabem, limpar teto, sabe lavar o chão, porque ela quando levanta a cabeça, a cabeça roda, ela tem labirintite, ela tem aquele problema nos ossos, né, que é artrose, então assim, é complicado para ela estar faxinando a casa, né, então eu e meu esposo resolvemos vir aqui, né, dar aquela força para ela, dar aquela faxinada na casa, mas ela faz, sabe gente, as coisinhas do dia a dia, ela varre, faz almoço, lava prato, tudo nas condições dela, né, nas possibilidades dela, mas aquela faxina mesmo, que vocês gostam de ver aqui no canal, sabe, aquela faxina pesada, da louca da faxina, então quem vai fazer sou eu, meu esposo vai me ajudar, né, Então é isso, meus amores, só para explicar para vocês, tá, porque eles estão com bastante vergonha, mas é assim mesmo, né, então é isso, vamos embora para o vídeo Então, amores, eu vou estar fazendo um tuzinho bem rápido aqui pela casinha dela, tá, então aqui eu vou, acho que eu vou começar por aqui pelo terraço, né, vou dar uma, uma vasculhada no teto, vou dar uma lavada aqui no terraço, tem um, tem um passarinho aqui, tá vendo, tem umas coisinhas, Aí depois eu vou vir para aqui para a sala, também vou dar uma vasculhada no teto, tá vendo, tem bastante traça, dar uma lavada no chão, tirar o pó, né, gente, das coisas, aí nos quartos eu não vou mexer não, né, gente, porque quarto é intimidade, aí no quarto ela varre, né, organiza, aí eu vou vir para cá, para essa parte da cozinha aqui, a gente vai organizar, vai lavar o chão, Vai passar, né, a vassoura no teto, a gente vai estar limpando aqui, gente, eu vou estar mostrando tudo para vocês, aí a gente vai vir para o banheiro, né, vai dar aquela geral no banheiro, aquela lavada, aquela faxinada do banheiro Então, a gente vai vir aqui para a cozinha, vai lavar tudo, vai faxinar, esse aqui é o meu sogro, fala oi aí, seu Elias Alô, oi Aí é o irmão Elias É, exatamente Tem alguma palavra de Deus hoje aí para deixar para a gente? Tem Fala aí Isso aí, tá vendo, gente, amém, né, glória a Deus aí, esse aí é o irmão Elias, meu sogro, a minha sogra não quer aparecer, ela tá com muita vergonha Mas é isso aí, a gente vai também dar uma faxinada aqui, lavar a louça, lavar o chão Gente, vocês sabem aí, né, que com as faxinas, né, que eu faço lá em casa Então, vai ser faxina pesada aqui Aqui, meu esposo, meu cinegrafista, fala oi Fala aí, irmão, oi Oi, pessoal, tudo bom? É o cameraman? É o cameraman, é o que segura a iluminação Então, é isso, meus amores, vamos começar a faxina, né, que a gente já falou bastante E é isso, vamos embora E é isso, vamos embora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Então, amores, eu já vasculhei aqui, né, já limpei o teto, as paredes Saiu bastante traça Aí, tá vendo? Aí, eu vou tá lavando agora o terraço, né Pra finalizar aqui E já partir pra sala Eu tirei aquele negocinho também, ó Tava bastante poeirado Com bastante traça Aí, eu vou tá passando um paninho também, molhado Pra tirar o pó E é isso Pronto, as paredes E aí, eu vou tá lá Só, as paredes E aí, eu vou tá lá E aí, eu vou tá lá E aí, eu vou tá lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Organizado Como vocês viram né Eu limpei todo o teto Limpei aqui Esse rack Que tava bastante sujo Bastante poeirado A TV Os quadros da parede Tirei todos Limpei todos Eu e minha esposa a gente limpou o sofá Aí colocou O forro limpinho Aí limpamos gente Aqui tudo Aí lavei Lavei aqui a porta Né A porta tá Tá bem limpinha E olha esse chão gente Olha esse chão O chão tá limpíssimo O terraço né E o Jornil tá aqui né Na casa do vovó né Aí o chão tá limpíssimo O Jornil já jogou um caneca aqui Já tá bagunçando O Jornil Mas o chão tá brilhando Tá vendo gente Então é isso Finalizamos aqui E vamos pra cozinha né Tchau 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 Então, amores Aqui eu já Faxinei o banheiro, né? Como vocês viram Essa pia tá bastante suja Aqui essa parte da cerâmica Agora tá tudo limpinho Tá vendo, gente? Eu esfreguei com bombril Sabão, água sanitária Aí coloquei aqui Os tapetinhos Tá vendo? Aí a cerâmica Lavei isso tudinho, gente Tá bem encardido Bem sujo Aí agora tá tudo Tudo limpinho Tá vendo? Aí limpei aqui também O espelho Esse espelhinho E aqui, gente No banheiro Faxina concluída, né? Aí eu vou Meu esposo secou aqui A gente já lavou Aí agora eu vou Finalizar aqui Pra tá mostrando a vocês Amores Amores E olha Essa cozinha É outra, minha gente É outra cozinha Vocês viram, né? Eu limpei Todas as cadeiras Eu lavei, gente A mesa Olha só, gente Como tá limpinho Aí meu esposo Passou um pano Na geladeira, né? Por fora Aí eu limpei Lá em cima Vocês viram Tava bastante sujo Ali Tava bastante sujo Agora tá tudo limpinho Os elétrons Tudo pretinho Novamente Limpei, gente Esse armário Todinho Né? Eu só não limpei Aqui dentro E aqui, tá? Porque senão Não ia dar tempo Já tá escurecendo E eu ainda tenho Ali a área, né? Vocês viram Aí, ó, gente Branquinho Branquinho, branquinho Tá vendo? Não sei se vocês Dá pra ver Dá pra vocês ver Aí no vídeo Mas tá tudo limpinho Aí eu lavei Aqui, né? O gelar água Lavei isso aqui Tudo Ó o chão, gente O chão Chega mudou de cor É outra cor Tá vendo? Bem limpinho É outra cozinha, né, gente? Aí o chão O chão tá limpíssimo Aqui É... Não é cerâmica, né? O piso Mas ficou Limpinho Limpinho também Aí aqui, gente Na área Eu já Deixei de molho, né? Tava de molho Aí eu vou tá enxaguando Vou tá lavando Aquele mundaral de prato Lavando a pia Lavando a janela E limpando o fogão, tá, gente? E por hoje é só Porque Tá escurecendo, né? Tá escurecendo Eu preciso correr aqui Então esse aqui É o último vão Né? É o último vão E é isso, meus amores Eu vou deixar vocês Acompanhando aí um pouco Pra o vídeo não ficar muito longo Então é isso Vamos embora correr Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Pronto, amores Finalizamos aqui a cozinha Como vocês podem ver Laveu a louça toda Aí laveu essa janela Como eu falei pra vocês Tá limpinha, gente Só não deu pra caprichar mais Porque como vocês estão vendo Já tá noite, né O fogão também Eu tentei, né Fazer aqui o que O que deu, né Minha sogra depois vai trocar esse fogão Aí eu não caprichei muito Aí Limpou, meu esposo limpou aqui Que é onde ela guarda algumas panelas Algumas coisas E a gente lavou tudo isso aqui, gente Isso aqui é a área dela, né Ela deixou a pia aqui E o fogão Aí essa parte aqui É nova, né Que ela construiu Ela vai terminar Rebocar Colocar cerâmica aqui Né Colocar cerâmica aqui também Né Mas tudo isso, né, gente A gente precisa de Dinheiro, né Então A gente quando não tem construção Vai fazendo Como dá, né Vai limpando Deixando tudo organizado E é isso, meus amores Eu corri aqui O meu esposo a gente correu Porque já tá tarde, né Já são Sete e quatorze E a gente começou Dez da manhã Eu não mostrei pra vocês Mas começou dez da manhã Então a gente correu, né Pra tá Agilizando aqui, né Mas ficou tudo limpinho Tá vendo, gente E futuramente, né Quando ela terminar aqui Aí eu venho mostrar a vocês, né Depois que ela terminar Rebocar Colocar cerâmica, né Se Deus quiser Espero que seja logo, né Que é tudo na permissão de Deus De Deus Então é isso, meus amores É Eu vou tá mostrando agora Tudo pra vocês Pra gente finalizar o vídeo Oh, I got lost On the way to you In an orange sky By the ocean blue Every mile lost My soul renewed Taken by the sunrise And the golden view Walking slowly in the mountains Underneath the constellations Yeah, I know that you've been waiting for me Time is losing all it's meaning Like I'm living in a dream And I've been chasing all the feelings I need It's in these moments With words unspoken My eyes wide open Life tastes so sweet It's in these moments When all I know is Coming into focus Till now I see It's in these moments It's in these moments Oh, I know that you've been waiting It's in these moments Oh, I got lost On a winding road In the dark of night Where the stars all glow Heavens up above Got me below As I head to you Like the river flows Walking slowly in the mountains Underneath the constellations Yeah, I know that you've been waiting for me Time is losing all it's meaning Like I'm living in a dream And I've been chasing all the feelings I need It's in these moments It's in these moments With words unspoken My eyes wide open Life tastes so sweet It's in these moments Where all I know is Coming into focus Till now I see It's in these moments It's in these moments It's in these moments It's in these moments Windows本 Series So I això Now my friends They scratched I am at sir The time it is for week I arrived at 7pm Because I arrived And fought China, fui tomar um banho Fui jantar e a gente foi Conversar, botar o papo em dia, né? Porque durante o dia não deu tempo Porque vocês viram que foi ralação Aí o dia todinho Vocês viram que tava tudo muito sujo Lá, né? Mas enfim Finalizei Já tô em casa David já tá dormindo Só tá acordado ali Momoni e Emily e Joninho e é isso A gente vai se organizar agora Pra tá dormindo E a nossa frase, né gente Quem já me acompanha aqui no canal Já tá cansado de saber Cansada Porém, grata Grata a Deus Por ter Conseguido lá Terminar a faxina Deixar tudo limpinho Organizado, né? Grata a Deus Por ter conseguido Gravar o vídeo Pra vocês Grata a vocês Por estar Por estar aqui, né? Quem chegou até aqui Até o final Muito, muito obrigado E não Esquece, meus amores De se inscrever no canal Deixar aquele super like, né? Pra nos ajudar E pra me ajudar Ajudar nosso canal aí A crescer Ativa lá o sininho Das notificações, né? Compartilha Se possível aí Meus amores Eu vou amar Né? Tá recebendo Gente nova Aqui no canal Você que é novo Que tá assistindo aqui O vídeo, né? Pela primeira vez Eu me chamo Nadine Maria Seja muito bem-vindo Já vai se inscrevendo aí E assistindo os vídeos aí Pra saber um pouco mais de mim Da minha vida Da minha família, né? Do meu dia a dia O que é que eu faço O que é que eu apronto aqui E é isso, meus amores Aos que já estão aqui já Há um tempão Me acompanhando Muito, muito obrigado Que Deus abençoe Multiplique tudo aí Na vida de vocês, né? Que a vida de vocês E seja abençoada Tudo de bom aí, gente Que Deus abençoe E é isso, meus amores Cansada, porém grata Beijo Tchau Fui